Últimos detalhes. A Elisa, como louca, pulou em cima de mim e ficou de cara. Bom, eu tirei umas fotos. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Primeiro, primeiro eu peguei o celular daqui, aí fui e deitei assim, aí depois ela veio correndo. Assim eu ia e caiu assim, ó. Vem assim, ó. Sabe? Assim, ó. Tá, a gente tava saindo lá do banheiro de escovar dentro, aí eu vim correndo, porque ela ainda tava falando, aí eu vim correndo, peguei o celular aqui e deitei. Aí depois ela veio correndo e bateu aqui em cima de mim e caiu. Tá apenas assim. Tá, já chega, Elisa. Agora, já acabou esse daqui. Mais uma vez, ó. Ai! Essa menina é doida. Aí depois eu falei, com o celular, assim, ai gente, essa maluquinha aqui pulou em cima de mim. Sendo que nem tava ligado, gravando, nem querendo foto, nem nada. Você entende? Por que eu tava tão... Essa doida é que não é que pulou em cima de mim de novo. Aí você depois pulou aqui. Aí eu comecei... Aí você reproduziu a foto e começa a tirar foto. Ó, minha avó de novo. Tchau. Fala que eu falei pra vocês do avô. É muito tarde. Fala de novo. Não ouvi. Qual é isso? Não. Ela falou assim, chegou, Elisa. Já tá muito tarde. Chegou quem, hein? Chegou quem? Chegou quem? Parar. Devia falar chega ou para. Bom, ao invés de falar chegou.